Você está aqui hoje pra tomar posse do guerreiro do inimigo É isso aí! Então, o nome pode dividir naquilo Que o Diabo roubou de você! É! Uh! Eu fui o guerreiro do inimigo Que o Diabo roubou Que o Diabo roubou Eu fui o guerreiro do inimigo Que o Diabo roubou Abra o meu pé 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 Eu sou de Cristo Debaixo de Deus Debaixo de Deus